Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto SEDAC Online, esse projeto gostoso que faz a gente em um momento levantar do sofá e praticar um pouquinho da dança de salão, ok? Eu já arrastei o sofá para lá, eu já liberei aqui um espaço na sala e ó, vou botar um pouquinho de talco no chão, já botei, está ótimo, vai ficar cheirosa a sala e vai me ajudar, vai me ajudar no exercício de hoje, nós vamos trabalhar eixo, então a gente precisa colocar o pé no chão e deslizar, oi, ok? O talco ajuda, é muito importante porque a gente não pode ter o chão prendendo, senão machuca o joelho, depois fica com dorzinho no joelho, é chato, não dá para a gente dançar direito com dor, aliás não dá para fazer nada, deixa a dor para lá, ok? Então vou colocar uma música agora para a gente aquecer, uma música elegante que a gente não pode ter pressa para fazer movimento quando a música é assim, ok? Então vamos lá, vamos fingir que a gente está no espelho, tá bom? Levanta agora e dança elegante, ó, prende o abdômen, ó, abre o peito, ó, elegante, a arte eleva o astral, eleva a postura, vamos sonhar, bota a música! É só um brinco, ó, um brinco, ó! É só um brinco, ó! Decorei todo o corpo teu Sem limites, sem freios Só troca o peso, ó Foi tão bom me perder nessa ir O sorriso que acolheu Invadiu o meu coração Só perto, ó, só perto Elegança, postura, equilíbrio Vamos fazer o outro lado Elegança, postura, equilíbrio Vamos fazer o outro lado E o outro Eu vou virar Que é o espelho, é o espelho aqui Então, mais um passo, passo, ó Pessoa Eu dei as mãos aqui pra cantar Primeiro, depois o corpo vai dizer Pessoa, pessoa, pessoa Olha aí, então você se impresse, hein? Vai! Pessoa, pessoa, eleven Abre o meu coração Deseja comigo, óbvio Estira por trás, óbvio Estira por trás, óbvio Deseja o maior que a razão Vem dançar comigo Se deixa de ir embora Me deixe mais Não deixe espaço entre nós dois Quando a gente dança É o mesmo que ir pra cama O primeiro dança Depois o povo não vai dizer Não, não, não Quando a gente dança É o mesmo que ir pra cama O primeiro dança Depois o povo não vai dizer Olha que delícia Levantar do sofá e flutuar na sua sala, no seu quarto, aí na sua casa Olha, isso vai fazer a cabeça ficar bem mais leve Se desligar um pouquinho desses problemas todos E se ligar um pouquinho na arte Gente, isso faz muito bem Volta de novo e tenta fazer Volta aí, óbvio Volta, volta E tenta fazer o exercício mais uma vez Vai te fazer muito bem E vai te preparar para a segunda parte da aula Que é uma proposta em par Para a gente flutuar nos salões Claro, quando o estudo passar Ok? Acredita em você Faça a arte acontecer Segue aí a segunda parte agora Então, agora para a segunda parte da aula A nossa convidada especial Diva Helena Fidalgo A mamãe Fidalgo Minha mãe Aplausos, plateia Não tem plateia porque a gente está em casa Mas tem energia, tem alegria Então Hoje a gente vai fazer movimentação de eixo Tá bom? Isso é um passo Um efeito bem bonito para a gente fazer no salão E ele ocupa pouco espaço Quando o baile está cheio É legal de fazer É bonito Mas requer atenção E treino Precisa praticar Tá bom? Já colocamos um pouquinho de talco no chão Para ajudar Tá bom? Porque é importante Não machucar o joelho Então, geralmente nos salões de baile O salão é bem encerado Bem deslizante No municipal, né? No canto do rio O salão escorrega Tem outros salões também maravilhosos aqui no Rio de Janeiro Que o chão É quase uma pista de gelo Patinação Ótimo para fazer isso Tá bom? Então a gente vai fazer assim, ó Eu vou pegar a dama E vou começar a Programar a minha dama Para entender como é que isso funciona, ó Eu vou pegar assim É só um exercício, tá bom? E vou brincar com a minha dama assim, ó Vou passar o peso da dama para um lado Para o outro Olha, repara que a minha dama A minha dançarina maravilhosa Já está colocando o pezinho esticado, ó Tá vendo? Todo detalhe que você puder frisar Deixa a sua dança mais bonita Então, ó lá, ó Aí eu vou fazer assim, ó Eu vou escolher um lado do corpo da dama Para parar, ó Eu escolhi aqui, ó Esse lado, ó Então o peso está aqui E aqui está sem peso, tá bom? Aí eu vou pedir para a dama Uma força de elevação, ó Eu vou fazer isso nela, ó Aí ela vai entender que ela vai ficar Em cima da perna que está segurando E a outra perna não está no chão Se ela entender, ó Eu posso começar a brincar de girar, ó Ela já desenhou a perna, ó Então eu controlo a minha dama, ó Aí a força acabou, ó Ó, acabou a força Ela vai entender que vai acabar o giro, né? O eixo E aí ela vai desenhar a perna no final Vamos de novo? Então vamos entender, ó É fácil, a gente vai só passar, ó Peso para um lado Peso para o outro Peso para o lado Eu vou escolher o outro lado agora, ó Já fiz a força, ó Vou girar só um pouquinho, ó A força acabou Ela vai botar o pé no chão de novo Tá bom? E aí a gente vai treinando E é normal É normal a gente perceber que Poxa, com a perna direita eu fiz melhor Com a perna esquerda eu posso melhorar É só treinar, tá bom? Essa técnica vai ser usada muito no passinho Na sequência que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então você precisa entender E o cavaleiro precisa entender também Que ele pode fazer Que é uma possibilidade para ele Ele está segurando a dama, normal Ele vai fazer a dama, ó Parar em uma Com o peso em uma das pernas E ele vai fazer uma força, ó Para cima Não é uma força para você se descabelar Nossa, tem que levar lá no colo Não! É leve, é sutil É elegante É bolero, tá bom? Ó Ela vai sentir Opa, para cima Opa Já desenhei uma perna A perninha que você quiser fazer O importante é você entender Que você, dama Vai parar E vai ficar E aí ele vai ter a possibilidade De fazer você girar Parece uma bonequinha de caixinha de música Girando na música Ainda mais o bolero com as músicas românticas Daqui a pouco a gente vai dançar uma música bem elegante Bem romântica Aquela música que não pode ter pressa para dançar Até porque Como diz o meu amigo Leandro Correa A pressa Aliás, a elegância não tem pressa Não é legal essa frase? Você nunca viu uma pessoa elegante atrasada Ela simplesmente chega Ela é elegante É assim O bolero é assim Elegância não tem pressa Tá bom? Então eu vou fazer a sequência E a gente vai usar isso Você vai prestar atenção Que você vai perceber Como que é importante entender direitinho Essa técnica de eixo Bem simples Todo mundo pode fazer, tá? Não precisa ser bailarino É só entender Só precisa ser dançarino Dançarino tem que ser Elegante do bolero Passo básico E vai E volta Eu vou pedir um chapéu para minha dama Chapéu E um Dois Três E preparou Tá bom? Vamos de novo Vou fazer Passo básico Sete Oito E vai E volta Vai E volta Chapéu E um Dois Três Preparou Nessa preparação Eu vou trocar A mão Troquei a mão Agora eu vou pedir para a dama contar um contratempo Um Dois Três Para puxar a inversão Ela pisa um Ela abre dois Virando no pivô E chega Olha uma vez E um Dois Três E aí que a gente colocou o talco no chão O chão está ótimo para deslizar Se você puder botar um pouquinho de talco no chão aí da sua casa para treinar A sala O quarto A sua casa vai ficar cheiroso E você vai deslizar sem machucar o joelho Mais uma vez agora direto Ó Lembrando que a aula de vídeo você pode voltar para rever quantas vezes quiser Então eu vou repetir poucas vezes aqui Você repete quantas você quiser aí Ó E vai E volta Vai e volta Preparou E um Dois Três Abriu Um Dois Aí Então olha bem Ó Fica aqui um pouquinho Não consegue né A dama está aqui né Ó Eu sou a dama agora ó A dama vai fazer ó Um Dois Três E aí chega na pose E o cavaleiro para poder acompanhar Ele precisa marcar assim ó Ó Ele pisa um O dois ele não pisa O dois ele só marca Claro com desenho e elegão só Ele faz aqui ó ó Dois Tá vendo? Não pisei Dois Eu não pisei mas eu marquei Aí o três eu vou chegar lá junto com ela ó Três Ok? É como se eu tivesse um pouco me anulando Eu não gosto dessa expressão mas vou usar ela só agora nesse momento É como se eu tivesse me anulando fazendo um movimento minimalista Um movimento mais simples ó Pra deixar o movimento da dama ficar bem aparecendo né? Bem destaque Olha o movimento da dama ó Ela pisa Ela vira E ela chega Opa Opa Agora eu cheguei no palco Vou fazer de novo Ó Ela vai fazer ó Pisa E Chega Fica bonito Fica leve Encanta o bairro ó Então Cavaleiro ó Cavaleiro Pisa Não pisa Mas juntei E abriu É um, dois, três E a dama ó Ó A dama ó Pisa Pisa girando no pivô E pisa de novo Ok? Fica assim ó Aqui cheguei na preparação Aqui é o momento chave ó Coloquei a mão Troquei a mão Vou virar a dama agora junto com o cavaleiro Olha o pé do cavaleiro Olha o pé da dama ó Um, dois, três Muito bonito ficou agora Ficou certinho Aí direto no impulso A gente vai fazer aqui ó Tudo no impulso é melhor tá? Ó Vai E volta Olha o chapéu Preparou E Um, dois, três Abriu E Contratempo Olha que bonito que ficou Aí a gente vai continuar ó Usando aquela técnica que a gente tava fazendo no comecinho ó Já coloquei a mão na cintura da dama A dama colocou a mão em cima da minha mão pra ficar forte ó Balancei Quando eu sentir confiança ó Eu vou passar o peso da dama lá na perna direita ó E fazer a força pra cima Olha que ela já tirou a perna do chão ó E agora eu vou fazer essa brincadeira ó ó Chegou no final ó Eu vou fazer a força acabar Ela vai entender ó E aí eu vou ó Induzir ela pra fazer uma coisa Gente ó Se fizer isso no refrão da música fica bonito pra caramba Porque é um passo elaborado E o refrão da música é o momento elaborado da música Isso, faça isso tá? Escolha o passo que você quer fazer no momento que você acha que vai combinar na música A sua dança fica muito melhor Tá bom? Vamos de novo Vamos tudo Ó E vai E volta E volta Preparou E um, dois, três Prepara Troquei Contratempo Balancei em um Balancei em dois No três Ó Já fui Ó E aí ó Aí ó Vamos ver aqui ó Eu peguei a dama aqui ó Aí vou pedir pra minha dama soltar essa mão aqui e fazer um desenho com o braço ó O desenho que ela quiser É mais difícil porque a gente tem menos contato Mas pode ó A gente vai ganhando confiança ó E vai fazendo Tá bom? Olha minha mãe tá virando dançarina profissional quase E palmas pra minha mãe Ok? Proposta Tá bom? Proposta Precisa entender E não é difícil de entender Só que a gente vê A gente vê os profissionais fazendo A gente vê as bailarinas fazendo Fala nossa Eu queria dançar assim Mas não é pra mim É pra você É só fazer isso ó O peso tá aqui Tirei Alguém vai tirar você ó Aí você com a sua elegância Com a sua experiência Com o seu charme Com o seu sentimento Vai desenhar a perna que fica fora do chão Você pode fazer o desenho que você quiser Vou pelo chão Ah eu quero gosto de raspar o chão Ah legal Não eu vou fazer assim um cupê que eu acho que fica bonito Vou Não sei Vou deixar a perninha aqui É você É o seu charme Se for verdadeiro E será verdadeiro Vai ficar legal Vai ficar interessante E você vai passar energia boa Dama Você tem o trabalho de enfeitar o baile Enfeite É só estudar um pouquinho que fica Vou direto agora hein Vou direto ó E vai E volta Vai E volta Olha o chapéu E um Dois Três Abriu E um Dois Lá Opa Tudo bem Vamos lá ó E Chegou Aí eu posso fazer ó Essa abertura clássica ó E puxar outro eixo ó Pra enfim finalizar lá bonito ó Fica muito legal Ok Aí ó Depois que a gente vai pegando experiência e vai treinando A gente pode incrementar ó Vou fazer agora Não ensaiamos isso Vamos ver se vai dar certo ó Lá no final eu vou puxar um S Vamos ver se vai dar certo ó Vai E Um Dois Puxei um S E Chegou Viu a diferença? Ficou muito legal Gostei ó A E do cavaleiro A dama tem que sentir O que ele vai pedir Então a primeira a gente tinha feito assim ó Sem o S ó Um Dois Três Prepara Troca de mão E vai Ok? Dependendo da emoção do calor da hora A gente não vai ter essa Essa Ai vou parar ai vou Não Então já vai chegar Fazendo o S Pá Pá Pum Depende É o momento É a energia da hora É a surpresa Isso que fica legal na dança de salão né? São duas pessoas conversando só com o corpo Vai ser direto Vai ser Com mais calma É a surpresa do momento Isso é muito legal na dança de salão Cavaleiro Explore sempre isso Surpreendo a sua dama para ela lançar com um sorriso sempre Ó Agora eu vou fazer com um S ó Um Dois S E vem Contra Tempo Balançou Balançou Subiu Desenhou lindo Tchá Ai vou abrir Tchum tchum Abriu Vou pegar de novo hein Oi Olha Gostou? Será que vai dar certo? Não sei Mas tenho certeza que vai dar vontade de você chegar no baile Quando o estudo passar e tentar Ok? Veja de novo o vídeo Volte tudo Estude Treina em casa Pega uma Se apoia lá na janela e fica Só fazendo isso ó Tem uma aulinha minha por aí pela internet Que eu fiz na varanda Aí eu segurei assim na varanda ó Vários movimentos Ajuda muito Tá bom? Treina E agora a gente vai dançar uma música elegante Pra você ver como é que fica na música Ok? Bota a música aí O céu chegou O céu chegou Seu perfume eu guardei pra mim Decorei todo o corpo teu Sem emitir, sem freio de luz Foi um amor Foi um amor O meu dever nessa ilusão Deus corriso me abriu Invitei o meu fornecer Apertei sua voz Apertei sua voz Apertei você em cada noite Que aventura O desejo maior que a razão Vem dançar comigo Sem pressa de ir embora Me aperte mais Não deixe espaço Nós dois E quando a gente vai dançar É o mesmo que vai cantar Tanto em meu pé Depois o povo vai dizer Teve Me apertei Í cái É o mesmo que vai dar O riso que acolheu, tu batiu no meu coração. Aprendi sua voz, me amei você em cada noite de aventura. O desejo maior que a razão. Vem dançar comigo, se eu cresça de ir embora. Me perde mais, não deixe espaço, nós dois. Quando a gente dança, eu mesmo que ir pra cama. O primeiro lugar, depois o outro vai te seguir. Não, não, não. Quando a gente dança, eu mesmo que ir pra cama. O primeiro lugar, depois o outro vai te seguir. O primeiro lugar, depois o outro vai te seguir. O primeiro lugar, depois o outro vai te seguir.